Música Salve galerinha do Youtube, Crocodilo na área trazendo mais uma gameplay, é Eu comprei a skin mesmo do bagulho certo, essa skin nova da nova de sniper ai certo Tá tenso aqui galera Comprei mesmo, eita tomei, eu to jogando com, foi até o Wesley que me matou É, to jogando aqui com escrito Wesley Snipes, é o meu camarada Wesley Eu to jogando de AWM Gold galera, sabe porque eu peguei ela E eu nunca joguei com ela Então to fazendo essa gameplayzinha ai marota E vamos ver o que que vai dar Wesley me matou ai, agora nós vamos em busca da vingança Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha o covarde De VSS cara Acho engraçado que o cara diz que é sniper E joga de VSS, tá ligado Já tomei na cara de novo Já tomei na cara de novo Tá complicado né mano Tá complicado porque o time não tá rendendo Eu vou tentar, eu vou tentar até jogar direitinho de sniper Se eu não aguentar no segundo round eu vou puxar o fuse porque Tem algo de estranho no ar ai O pessoal ta jogando de VSS Se eu não sei se é o Merlin, se é o Mito E eu vou ser obrigado a dar uma Encharcada neles, tá ligado Errou o tiro E tomou na jabirá Cara de mag 7 ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Groca jogando de AW Gold Eu sei que vai ter nego aqui Eu não vou nem avançar porque eu já sei que vai ter nego aqui Ó Derrubei Ele já matou mano Ó Tem nego aí ó Tá ligado Ih, vai ressar na 2 Vai ressar Ah, mentira mano Mentira que eu errei É, tá complicado Na moral mano Vou puxar um fuzileiro Pô, eu derrubei o maluco ali Com a Com a W Não tá dando pra jogar com ela não galera Eu vou puxar o fuse mesmo Deu Vou puxar ele o fuse mesmo Que O papel é louco Pra gente recuperar essa parada aí O maluco vai botar a cara Vai tomar do médico Eita maluco Já botou os moleques pra capotar Vai eu e ele Tem um sniper lá no canto Deixa eu ver se vai botar a cara lá agora Ele já rushou Ele deve tá aqui ó Escondido aqui ó Cagão do sniper Já tentou me acertar ó Coloquei a visão dele Eita Não sei não hein Tem uma galera estranha nessa porra Ele tá aqui ó Eita Eu não sei não hein Eu não sei não hein Porra plantou lá no 2 mano Ah boneco subiu Que merda hein Corredor da morte Com certeza ó Tomou Tomou e não deve jeito Fez muita palhaçada Tomou logo na cara Vencemos a rodada É Croc em primeiro Os cara Os cara Os cara quer vir fazer palhaçada Com o crocodilo mano Médico já se Ah mano Porra Os cara Os cara não entende não Os cara fica espalhado É uma zona E é experiente hein galera E é experiente Meu Deus do céu Os médicos invadiram ali ó Um Os cara porra Não dá calma Vou puxar médico Moral O time não tem médico Eu vou pedir aí pro pessoal Pra quando morrer dar cal Que porra Aí ganhamos Agora nós temos o médico Pra ressar Vamos lá Quem vai pegar a porra da bomba Aí É que pegou a bomba A mãozinha da skin Pomba derrubada Vamo no meio da palhaça Tomou pulando Vai ficar de campo É comédia Vai ficar de campo É comédia Vamo lá pegar a bomba Tomou Ah tomei do Wesley de novo Mas aí tá valendo Tá valendo 6 barra 5 Levantei o time Só tem o senhor mito Do comandos Planta né meu filho Os caras são desorientados O tempo tá acabando Vamo ver o que vai acontecer Ó jogaram flash já pra deixar os caras cegos Eita Já entupiu o maluco de bala O outro vai rodar E o maluco tá na bomba Aê Pelo amor de Deus Até que enfim 4 barra 4 a 2 Vamo levar essa porra Vamo levar essa porra Lá pra 2 Vamo levar essa porra Lá pra 2 Vamo levar essa porra lá pra 2 Tem nem jeito Tem alguém atrás de mim? Não né? O cara vai roxar aqui igual um cavalo Ah mentira mano 3 Porra Eu dei 3 tiros E as 3 Tancaram mano Eu não sei não Isso ai se chama lagado Filho Eu dei 3 tiros De sidewind Enderveno Tancou os 3 Essa merda desse jogo Como é que tá? Tá impossível gravar A gente trazer um conteúdo legal Pros inscritos Não é que pode Sidewind Enderveno A arma de médico O sniper tá naquela distância Eu dei o tiro E não matei Não matei Fazer o que né? Vou ser obrigado a puxar Vou ter que puxar o fuzileiro Nessa partida de novo Não tem nenhum jeito não Ai jesus Os médicos trupando coisa Nossa O nosso Nossa Nossa line aqui Não tem médico Os caras são teimosos Tem Dois engenheiros E cinquenta snipes Tem snipes pra dar com pau Ah não tem médico Olha 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 o senso Olha o senso Desse sniper Vai vendo hein 5x2 Eu não tô muito bem Hoje não Mas Mousepad também É tamanho de um palmo Mais ou menos Tá meio complicado De jogar assim Vou pegar a bomba Mais não Tem engenheiro aí Engenheiro que pega a bomba Vou ficar aqui também Na Da moita Também nesse bagulho Sei que vai vir nego rushando mesmo Igual um cavalo Só tem eu de médico no time Tem que me preservar Né galera Tem nego aqui em cima Já Bomba plantada Vamo reaçar Vamos reaçar Vamos reaçar Essa vitória pro time Vamo que vamo Eu não sei porque que nego não diminui A quantidade de snipes na sala Tem três Tem quatro snipes num time A gente não tem fuzileiro A gente não tem troca Mano Bomba derrubada Bomba derrubada Ah mano Já tomei no meio da biringonga Aqui já Tentar ressaltar os caras Né mano Ah tomei É complicado Cara É complicado Cara Os caras querem jogar Trinta gente De De sniper Agora sim Entrou fuzileiro no nosso time Ah os caras chegam empurrando Tem dois em cima do mesmo bagulho Aí tu vai reclamar Que a gente ta no canal dos profissionais Os caras tão vindo tudo costa Os caras tão vindo tudo costa Toma seu otário Bomba adquirida Eu não vou ressar ninguém não Toma Saiu daí de trás e tomou-lhe um belengo Pra deixar de ser otário Comédia Descendo os locais de instalação da bomba É isso aí Início da rodagem Vamo que vamo Vamo que vamo A firma é isso aí Alguém já sentou na mamona O Erling já botou alguém no caixão Fuzileiro tentando me fuder Tomou Encosta aí Bomba plantada Ah mano Só assim mesmo né O cara não peita Tem que ficar tacando granadinha né Meu Deus do céu cara Eu acho Engraçado que o cara é fuzileiro Certo O cara é fuzileiro O cara não peita o médico Aí tem que tacar granada Aí taca cryo Taca uma imundice toda Pra poder tentar me matar E me matou porque não tinha pra onde eu correr Mas eu continuo lá em primeiro lá ó Continuo lá ó Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Engraçado né gente Mas vamo que vamo O que interessa é a gameplay mano Tirar a visão do cara Bomba plantada Bomba plantada Ganhamos mais uma rodada Ganhamos mais uma rodada mano É isso aí ó Aí ó Jogando com o nosso inscrito Wesley Eu acho que o time do Wesley Não vai ganhar Muita coisa não mano Não matei ninguém Só tem eu de médico ó Então eu tenho que manter disciplina Tá ligado E nem deu tempo E os cara quitou tudo mano Olha só a geração do kit É a geração do kit né mano Início da rodada Geração do kit Os cara Toma Morre e quita né Tá vendo que tá difícil Um par Vou peitar nada Ganhamos Ah galera Não foi muito movimentada Essa gameplay Eu queria agradecer O pessoal que participou Da sala aí Né O croca ficou em primeiro aí ó Medicão bolado Loiraço né maluco Queria agradecer o pessoal Que jogou na sala O pessoal Do outro time Que acabou quitando Ou ao Wesley Que me chamou pra sala O nosso inscrito E não foi uma das boas partidas Dei 3 réis Matei 11 Morri 8 vezes Cadê de 1.4 Mas o que interessa É a vitória né galera Então Se inscreve no canal Deixa o seu like aí E ajuda o crocodilo A chegar aos 200 Valeu Um abração do croca Fui Tchau 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 Tchau